Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos fazer um review detalhado do controle sem fio Xbox mais cabo USB. Este é um acessório essencial para qualquer jogador ávido, e vamos analisar todos os aspectos importantes para que você possa tomar uma decisão informada na hora de comprar o seu. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no link na descrição do vídeo para mais análises de produtos e conteúdo incrível sobre games. Agora, vamos ao review. Design e conforto O primeiro aspecto que chama a atenção é o design moderno do controle sem fio Xbox. Com superfícies esculpidas e uma geometria refinada, ele oferece um nível impressionante de conforto durante horas de jogo. As mãos se encaixam naturalmente nos contornos do controle, tornando-o ideal para longas sessões de jogos. Conectividade versátil Outro grande destaque deste controle é a sua capacidade de emparelhar e alternar rapidamente entre consoles, PCs e até mesmo telefones ou tablets com suporte. Isso significa que você pode usá-lo em uma variedade de dispositivos sem problemas. A inclusão de um cabo USB-C de 2,7 metros é um toque inteligente para quem prefere jogar com fio, garantindo que você não precise se preocupar com a bateria. Sensibilidade dos botões É importante mencionar que este controle responde muito bem aos comandos. A sensibilidade dos botões é precisa, e a resposta tátil é excelente. Um ponto importante a ser observado é que não é necessário exercer muita força ao pressionar os botões, o que ajuda a evitar fadiga durante o jogo e melhora a experiência geral. Em resumo, o controle sem fio Xbox mais cabo USB é uma escolha sólida para gamers de todos os níveis. Seu design moderno e ergonômico oferece conforto excepcional, enquanto a versatilidade de conectividade permite que você jogue em uma ampla variedade de dispositivos. A sensibilidade dos botões e a resposta tátil tornam a experiência de jogo ainda mais envolvente. Portanto, se você está em busca de um controle confiável e versátil para a sua experiência de jogo, o controle sem fio Xbox é uma ótima opção a considerar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais análises de produtos e dicas sobre games. E, é claro, clique no link na descrição do vídeo para conferir onde comprar o seu controle sem fio Xbox. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho